É mais uma do DJ RB, papai Tem que aturar Taca, tiger, dois escape e hoje vai dar problema É que os menino é ruim, perito é louva, cena Na gringa sou inteligente, na favela é maloqueiro Faço corrida, um garimbo, favor, eu ganho o dinheiro Na caminha da sinistra, tromei meu, mas eu não sei Eu tento atravessar, eu tive que morar sem dó De XJ só um buraco nos becos, eu tô a mil E se ficar calcado Não vou falar palavrão nessa canção que tem criança Me assisti na telinha e também tem esperança De tirar sua coroa da favela como eu E mostrar balagem mesmo que os avelados vencem Na caminha da sinistra, tromei meu, mas eu não sei Eu tento atravessar, eu tive que morar sem dó De XJ só um buraco nos becos, eu tô a mil E se ficar calcado Não vou falar palavrão nessa canção que tem criança Me assisti na telinha e também tem esperança De tirar sua coroa da favela como eu E mostrar balagem mesmo que os avelados vencem É mais um do DJ aí, bem papai Tem que aturar Taca, tiger, dois escape e hoje vai dar problema É que os menino é ruim, perito é uma vacina Na gringa sou inteligente, na favela é maloqueiro Faço corredor, faço corredor e por favor Eu ganho dinheiro Na caminha da sinistra, tromei meu, mas eu não sei Eu tento atravessar, eu tive que morar sem dó De XJ só um buraco nos becos, eu tô a mil E se ficar calcado Não vou falar palavrão nessa canção que tem criança Me assisti na telinha e também tem esperança De tirar sua coroa da favela como eu E mostrar balagem mesmo que os avelados vencem Na caminha da sinistra, tromei meu, mas eu não sei Eu tento atravessar, eu tive que morar sem dó De XJ só um buraco nos becos, eu tô a mil E se ficar calcado Não vou falar palavrão nessa canção que tem criança Me assisti na telinha e também tem esperança De tirar sua coroa da favela como eu E mostrar balagem mesmo que os avelados vencem Uh, uh, uh